O policial militar, vocês lembram? O Jefferson Luiz Emeraldino, de 32 anos, que foi baleado naquele assalto à Criciúma, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira. Na oportunidade, ele foi atingido no abdômen durante a troca de tiros com os bandidos naquele assalto à Agência do Banco do Brasil em Criciúma. Ele precisou passar por três cirurgias e ficou internado por mais de um mês. Agora, o policial Jefferson segue o tratamento médico em sua residência. Aí, para quem falou na época, porque a polícia nem foi para o confronto, que deixou eles tomarem conta de tudo, vai falar isso? Os policiais que estavam lá colocando a vida em risco, levando tiros com homens fortemente armados, com ponto 50, com fuzil, com metralhadora. Então, agora, boa recuperação ao soldado esmeraldino lá do batalhão de Criciúma.